Oi meninas, hoje vamos fazer mais uma loucurinha nesse cabelo. A última vez que eu passei tinta, eu achei que ficou um tom muito avermelhado. Eu não gosto desse tom avermelhado no meu cabelo. Eu sei que muitas pessoas até aprovam, gostam, mas eu acho que pra mim não combina, eu não me sinto bem. Então, me indicaram usar essas duas tintas aqui. A 800 da Keunica 819, que a 819 vai quebrar esse tom avermelhado. Então, eu vou preparar essa misturinha aqui junto com vocês e nós vamos aplicar. Eu tô morrendo de medo. Eu vou falar pra você, eu não sei que cor vai ficar, porque vocês podem ver aí a minha raiz. É natural, bem natural e ela clareia muito rápido. Então, eu tô com medo de ficar mais clara a raiz. Eu tô com medo, mas a moça lá da loja da Keunica falou que vai dar certo. Então, eu tô acreditando nela, né? Aí, eu peguei, dividi aqui, porque hoje eu vou passar com o meu cabelo seco. Eu sempre lavo o meu cabelo e eu passo com o cabelo assim, só úmido, né? Mas hoje eu vou passar com o cabelo seco. Eu tô com medo de não dar tinta, eu tô muito preocupada. Mas a gente vai fazer de tudo pra dar certo, né? Se não der certo também, eu tô lascada. Aí, tem que pintar de preto e aí que se dane. Aí, vamos ver o que que fica, né? Bora lá, porque eu sou loira natural. Meu cabelo é assim, um tom, um louro médio. E eu tenho que cobrir meus branquinhos, né, gente? Então, essa é uma maneira que eu cobri o cabelo branco pra deixar meio tom natural do meu cabelo. Então, bora lá. Aí, eu vou prendendo aqui, porque eu vou passar sozinha e eu não enxergo. E, aliás, eu já não enxergo nem de perto. Imagina sozinha, né? Uh! Tô lascada. Então, ó, eu vou aplicando assim pela frente, né? Pera aí, meninas. Pera aí. Eu vou mostrar aqui a tinta, ó. O 800, eu vou colocar só um pouquinho. Por quê? Essa que deixa esse tom avermelhado. E é ela que cobre esses branquinhos. Você entendeu? Mas tem que colocar. Porque sempre pra cobrir o branco é o final zero. E essa 800 é tipo um louro escuro, sabe? É o louro médio. Só que ele puxa pro vermelho. Então, eu vou colocar pouco, ó. Aqui na vasilha. Não quero colocar muito. Na verdade, acho que eu queria colocar... Deveria ter colocado até um pouco menos. Mas agora já foi, né? Fazer o quê, né? Agora, bora lá. Ver como que vai ficar esse negócio. Agora, eu vou pegar... Eu sou estabanada, né? Agora, eu vou pegar a 8.19 da Keone. Ó. Eu sei que a Keone é uma tinta muito boa. Então, por isso que eu resolvi passar. Mas, mesmo assim, amiga, eu tenho medo, medo, medo. Morro de medo. Porque é química, né? Então, a gente fica, assim, um pouco preocupada. E eu não gosto muito de cheiro, de tinta. Mas a Keone deixa o cabelo bonito, né? Propaganda de graça. Putz grilo. Eu vou colocar esse tubo cheinho aqui, ó. Essa bichinha aqui é cara. Então, a gente tem que apertar, apertar, apertar. Pra tirar tudo quanto é gotinha que sobrar nesse frasco. Não pode ficar nada, pelo amor de Deus. Aí, agora, eu vou colocar a luva, né? Já usei 500 vezes essa luva. Hoje, eu jogo ela fora. Coloco a luva, porque eu nem sei que cor que vai ficar essa tinta. Eu não sei. Eu também não quero agredir minha mão com química aí. Porque, senão, depois fica aquelas manchinhas de véia, né? E véia, nós já tá, né, amiga? Nós não queremos manchinha, não. Então, coloco a minha luvinha aí. E agora, vamos começar, né? Ai, gente, eu tô tão apavorada. Ó, eu vou colocar, ó, X de 20, tá? Parece que não tem nada aqui. Nossa, que levinho. 20, tá? Porque pra não agredir tanto o cabelo. Eu não sei se era de 20 que era passar, não. Mas eu pedia de 20. Bom, aí eu vou colocar aqui tudo, ó. Na verdade, eu tinha que ter uma balança. Essa que ela falou pra mim colocar 20 do 819, 20 grama, 10 grama do 800 e 30 grama da OX. Mas como eu não tenho balanço, vai no olhômetro mesmo, né? Agora, mexe, mexe bem pra misturar bem essa tinta. Porque a gente quer bem misturadinho pra não manchar o cabelo, né? Olha que bonito. Parece ouro, gente. Só que o cheiro é forte. Não gosto, olha. Cheiro de tinta, apesar da tinta ser maravilhosa, cheira a tinta. Não adianta que não gosto, não. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai ficar bonito. Se ficar bonito, a gente aguenta a tinta mesmo. Não tem problema, não. Agora eu vou passar, tá? Cobrindo bem os branquinhos aqui. Aqui eu tenho um monte de branco, que é uma loucura, sabe? Então eu vou tentar distribuir bem pra não ficar manchado, né? Porque, uff, nossa, manchado é o ó, né? Mas vamos lá. Eu vou espalhando bem, assim, indo pro fio. Aí eu vou pegando mexinhas por mexinhas. E bora passar lá, gente. Aí sozinha, fazer essas coisas. A Nina é pão dura, não gasta, gente. Não gasta um centavo do salão. Gosto de fazer tudo em casa. Aí eu vou passar o pente aqui pra distribuir um pouquinho melhor. Pra não... Não quero mancha. Que mancha meu cabelo, pelo amor de Deus. E vamos passando, né? Ai, tomara que essa tinta dê. Eu tô achando que essa tinta não vai dar. Eu já passei uma parte, agora eu prendi atrás e vou passar na outra parte aqui. Sempre cobrindo bem os branquinhos ali, sabe? E será que vai cobrir o branco, gente? Porque tinta clara, né? Pra tinta cabelo branco. É. Vamos ver. Promete cobrir o branco. O 800 da Queone cobre o branco, né? E eu não gosto desse tolho avermelhado. Nossa, será que vai sair? Será que vai ficar muito clara a minha raiz? Gente, eu tô tão preocupada. Vocês não imaginam. Eu tô muito preocupada. Mas cabelo nasce, cabelo muda de cor. Então, a gente não pode ter medo, não. A gente tem que se aventurar, né? Eu vejo tanta gente aí pintar de cada cor doida. É, até eu já pintei de cor de rosa. Eu descolorei meu cabelo inteirinho uma vez e pintei de cor de rosa. E ficou bonito, gente. Ficou bonito. Então, a gente tem que fazer uma zucurinha de vez em quando. Pode ter medo, não. Aí vai passando, vai passando, vai passando, ó. Vai enluvando, vai dando uma passadinha aqui. Meu Deus do céu, que medo. Aqui eu tenho um pouco de medo, porque a minha raiz é virgem. Então, a raiz clareia muito, né? Nossa, eu fico bem preocupada. E eu vou falar pra você, a tinta tá acabando. Misericórdia. Tô morrendo de medo de não dar tinta. Imagina, ó. Ficar aqui na frente sem passar tinta. E onde que eu vou... O que que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Bora lá. Vamos fazer milagre aqui pra dar essa tinta. Meu Deus do céu. Eu tô achando que a tinta não vai dar, porque ainda falta uma boa parte do meu cabelo. E eu vou esfregando bem aqui, ó. Apertando, pra tinta dar. Porque se a tinta não der, eu tô lascada, gente. Tô lascada. Ó, e tem que passar bem pra não manchar. Porque se manchar, vai ficar pior que tava, né? E eu não quero que fique manchado. Eu quero que fique bonito. Então, eu penteei pra dar um tipo mais fumada. Se não der a tinta, pelo menos vai, né? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Assim eu espero, né? Então, eu vou passando bem. Vou passando bem aqui, ó. Aqui na frente eu tenho muito branco. Então, eu tenho que cobrir os branquinhos aí. Ai, Jesus, que medo. Vocês acreditam que a tinta não deu? A tinta foi pouco, gente. Precisava um pouquinho mais de tinta. Agora, eu vou dar uma esfregada boa aqui pra misturar. pra fazer milagre. Milagre, gente. Eu tô fazendo milagre. Sério mesmo. E tô muito preocupada, né? Porque eu acho que eu não passei direito atrás. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Agora, eu vou prender aqui. E vou colocar uma toca de plástico. Ai, mas eu tô tão preocupada que acho que vou tentar tirar um pouquinho mais de tinta aqui. Putz, grito. Fazer milagre, né? Nossa, esfrega, esfrega, esfrega. Ai, Jesus do céu. Tomara que fique bom. Vou colocar agora essa toquinha aqui, né? Bora lá. Ai, que medo, ai, que medo. Vou deixar trinta minutos, tá? Eu deixei trinta e cinco minutos. Gente, adorei o resultado. Você tá vendo como apagou bem o vermelho? Ficou o tom mesmo do meu cabelo natural. Que é um louro, tipo um louro médio pra um louro escuro, ó. Acinzentado. É essa a cor do meu cabelo mesmo. Gente, adorei. Só que da próxima vez, eu vou colocar menos oito. E vou retocar com o oito só na raiz. E nas pontas, eu vou fazer o oito e dezenove só. Gente, tá aprovado. Eu gostei. Se você gostou, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.